Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Vai sarra com a Buda, vai sarra com a Buda, vai sarra com a Buda, você vai sarra com a Buda Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Passa o piru nela que ela gosta Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Vai sarra com a Buda, vai sarra com a Buda, você vai sarra com a Buda Vai sarra com a Buda, vai sarra com a Buda, vai sarra com a Buda, você vai sarra com a Buda Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha, quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Passa o piru nela que ela gosta 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 Vai, vai, vai sarra com a Buda Vai, vai, vai sarra com a Buda Vai, vai, vai sarra com a Buda Vai, 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 vai sarra com a Buda Obrigado.